Mulherada linda do meu coração, vamos falar um pouquinho hoje no nosso vídeo aqui mais voltado para nós, para o nosso universo feminino, sobre rejuvenescer a nossa aparência. Sim, porque independente se nós estamos no 40, 50, 60, 70, a gente gosta sempre de trazer esse ar jovial, não é? Porque nossa alma é jovem, o que por fora envelhece, mas se nós estivermos bem com a gente mesmo, com as pessoas, em paz com a nossa idade, gente, não tem para ninguém. Nós somos mulheres seguras, já com uma certa experiência da vida, não ligamos mais para o que as pessoas pensam, falam da gente, o importante é estar bem consigo, com as pessoas que nós amamos e isso basta. O resto é só consequência. O externo mostra aquilo que nós trazemos dentro de nós. Se a nossa alma é jovem, nós somos pessoas alegres, felizes, para cima, isso a gente já traz na nossa essência essa jovialidade. Então, não precisamos aí querer se vestir igual menininha para falar, ah, ela não parece a idade que tem. Não precisamos, né? Mas, algumas diquinhas, alguns acessorinhos que eu vou trazer aqui para vocês, já, quando a pessoa olha para a gente, já fala assim, nossa, que mulher moderna, olha que ar jovial que ela tem, nossa, não aparenta a idade que tem, porque traz isso no seu jeito de se vestir, aquilo que ela tem dentro dela e isso é muito legal. Então, algumas diquinhas para você. Bom, vamos lá. Primeira peça que eu acho e eu acredito que você também vai concordar comigo, que deixa qualquer mulher muito jovial é o tênis e ele chegou com tudo. Já aí, ó, umas estações há uns anos atrás, chegou, ficou e não vai mais embora. Não é mais para caminhada, não é mais para atividade física, não. Agora ele chegou para fazer parte mesmo do nosso look, trazendo, além desse ar jovial, o conforto que todas nós mulheres prezamos e principalmente na idade que nós estamos. Chega, né, de ficar com coisa apertada, aguentando aí desconforto só para se colocar como pessoa bem vestida. Não, o tênis, ele é tudo de bom. Você não é acostumada? Comece a colocar devagarzinho, começa com aquele branquinho basiquinho, sem muita informação, sabe, sem muitos detalhes, para você ver que lindo que fica. Ah, mas eu só gosto de peça mais clássico, vestidinho mais de alfaiataria. Coloca para você ver como levanta o seu look, como que te deixa super jovem, vamos supor, um tubinho de alfaiataria com um tênis. Muda completamente o visual, te deixa super jovem. Faça o teste para você ver como que vale a pena. E aí vai com calça, com bermuda, combina com tudo, com vestido, né, pode ser um vestido até longo, fica muito lindo. Outra peça que não tem por onde fugir é o jeans. Gente, vamos ficando incomodadas, né, muitas vezes com o pezinho que nós ganhamos, a gente não quer mais nada apertando, mais nada segurando a gente, mas tenta achar um jeans que dê certo no seu corpo. Não precisa ser aquele jeans skinny que desse grudado de cima até embaixo, né, tem os cortes retos, tradicionais, hoje existem aqueles jeans bem levinhos, com elastano que não aperta. Gente, vale a pena. O jeans é uma peça jovem. Você colocou, não tem erro, tá? Tenta inserir na sua vida. Ah, procura um jeans aí para você ver. Ah, mas eu não gosto, não consigo usar calça jeans por nada. Joga numa camisa. A camisa jeans é maravilhosa, tá? Pode ser com alfaiataria na parte de baixo, pode ser com qualquer outra peça, por cima de um vestido, ela abertinha, ela entra como segunda peça, né, pode ser ela fechadinha, deixa aí um botãozinho aqui mais abertinho, dá um nozinho. Gente, é lindo, né? Muita pessoa fica até em dúvida da sua idade, porque o jeito que você tá, tá arrasando, tá mostrando esse ar jovial aí que não tem pra ninguém. Outra peça, camiseta, aquelas camisetinhas básicas, sabe? Aquelas camisetinhas t-shirts que a gente fala, né, de malha, tá com tudo. E é uma peça super descolada que você colocou, acabou. Não tem erro, tá? Jogou uma camisetinha, pode ser com uma calça de alfaiataria, pode ser com uma calça jeans, não importa. Uma bermuda, uma pantacurro, aquilo que você gosta, mas você jogou a camisetinha, já traz esse ar todo descolado vamos dizer assim. E aí tem umas hoje que elas são divertidas, elas trazem frases, trazem um slogan que fica muito legal. Muda completamente o seu look. Ah, eu vou jogar uma calça de alfaiataria com blazer. Em vez de pôr uma camisa pra ficar com aquele coisa tudo formal, né, muito sério, joga a camisetinha pra você ver como que quebra e fica um arraso. Vamos lá. Cores vibrantes. Gente, se você é daquela pessoa tradicional que gosta do preto, branco, azul marinho, café com leite, né, essas coisinhas assim, bem, que não sai do, né, é o óbvio. Tenta colocar um pouquinho de cor, né, no seu look. Gente, você vai ver o quanto levanta, o quanto você fica super pra cima com uma cor mais alegre, né, porque existe muito isso. A cor, ela traz essa informação, né, então, se você conseguir agregar, se você não consegue já de imediato pôr uma roupa muito colorida, vai nos acessórios, uma bolsa, um sapato, um colar com cor pra você ver como que muda, como te dá um up aí que você fica maravilhosa, sem fazer esforço nenhum, e já traz esse ar aí bem jovial, que olha, chega chegando. experimenta pra você ver. Modelagem moderna. Procura sair do óbvio, você só compra aquele mesmo jeitinho de calça, mesmo estilo de blusa, de camisa, sai um pouco disso, tenta agregar uma estampa, uma camisa, uma camiseta que tem umas pontas diferentes, um recorte diferente aqui na parte de cima, uma calça que traga alguma amarração diferente, um comprimento diferente, você só usa a calça lá embaixo, tenta pôr uma pantacur, uma saia midi, um vestido longo, pra você ver como que muda, como você parece outra pessoa, sabe? Mas pra isso você tem que estar se sentindo bem, não é colocar por colocar. Colocar, se olhar no espelho e ver que ficou linda, e é isso aí, pra ficar maravilhosa, né? Mas você tem que estar se sentindo bem. Mas procura, não quer mexer muito na informação de roupa que você já é acostumada, você acha que você não segura de jeito nenhum esse look todo muito diferente? Joga um lenço, gente, acessório, é tudo, é tudo. Você é daquela básica da perolinha? Tenta tirar um pouco da perolinha, joga aí um dourado, não precisa ser coisa muito grande se você não gosta, um colar maior, diferente, um relógio que tem uma informação muito diferente, bolsa, gente, bolsa, tem de tudo, quanto é cor, modelo, um óculos, gente, óculos de leitura, se você coloca aquele óculos muito senhorinha, vai passar mesmo esse semblante, esse ar de pessoa mais velha, mas se você traz um óculos mais moderno, tanto para o de grau quanto um óculos de sol para você ver a diferença que faz, é estrondosa, acredita em mim, tá? Então tenta agregar peças mais modernas, tá bom? Um anel diferente, uma pulseira diferente, algum bracelete, uma informação que você agrega mais moderna que você vê é outra coisa. Faz o teste e me conta. Pele e amostra. Não é porque estamos ficando mais velhas que nós temos que fechar tudo, porque o colo está feio, o braço está feio, gente, se você está em paz, se você está muito feliz com o seu corpo, com a sua idade, essas coisas é de menos, né? Então, se fechar muito, você vai passar um ar mesmo muito sério, muito senhora. Então, a pele e amostra, ela é maravilhosa. E quando eu falo pele e amostra, não é um decote lá no umbigo, não é nada disso. Um decotinho V, um decotinho V, que você mostra um pouquinho do seu colo, gente, já muda, sabe? Traz um ar de frescor, uma... Ah, eu não gosto do meu braço, mas eu uso uma manguinha mais aqui, não precisa ser regata. Tem essas manguinhas aqui, uma camisa, uma blusa, um blazer, dá uma puxada, não usa aquele blazer aqui embaixo, muito sério, muito senhora, muito formal. Não, arremanga, deixa aparecer um pouco do braço, mostrar a pele, ou aqui no colo, um pouquinho no ombro, tem aquelas canobas, camisas com decote mais canoa, mais aberto, fica lindo. o braço, mostrando um pouco, não muito fechado, a perna, no sentido do nosso tornozelo, se mostrar um pouquinho do tornozelo, peito do pé, gente, fica maravilhoso. Você observa, hoje em dia, a tal da calça cropped, que eles falam, que ela é mais curtinha, ela não é nem midi, não é no meio da canela, e ela não é lá embaixo, ela fica bem ali perto do ossinho do tornozelo, aquele tamanhinho ali, tamanho ótimo, porque você pode usar com salto, com sapatilha, a barra fica perfeita, e fica sempre mostrando o ossinho do tornozelo, que é perfeito, alonga a sua silhueta, quanto mais pele nós mostramos, nós usamos esse truque de alongar a nossa silhueta, então fica muito bonito. Ah, mas a minha calça não é nem aqui, nem lá, dobra, é o truquezinho, dá umas duas dobrinhas de dois dedos, no máximo a largura, deixa aparecer um pouquinho da pele ali da sua perna, para você ver como muda totalmente, e traz esse ar muito jovial, vai valer a pena, tá? Baking, muito cuidado com a maquiagem, gente, maquiagem na pele madura, ela é um crime, se não souber fazer, no sentido de carregar, aí entra aquela regra que é ouro, menos é mais, quanto menos produto nós colocarmos numa maquiagem, quanto mais natural parecer, mais bonita você vai ficar, tá? Porque se a gente vai colocando muita camada de produto, vai craquelando, vai trincando, elas vão entrando assim, sabe? Nas nossas rugas, e aquilo que você, nem você sabia que você tinha, quando você faz maquiagem, você vê, você fala, meu Deus! Então, a make bem leve, bem natural, bem basiquinho, um batom mais clarinho, se você quer pão vermelho, ok, mas não carregue nos olhos, não carregue nessa região que a gente tem mais, né, as marcas de expressões e as rugas, né? Então, nada daquele contorno de gatinho, nada dessas coisas, gente, que não é pra pessoa madura. Se você gosta, se você faz, se você acha que fica super legal, ok, continua fazendo, mas é regra, quanto menos, é melhor, tá? Vocês podem procurar, ver fotos aí de mulheres maduras na internet, você vai ver, e essa que eu tô colocando aqui, olha que coisa linda que fica, tá? A pessoa já acordou daquele jeito, ela já é linda desse jeito, então a gente não precisa de tanta coisa não, tá bom? Cabelo, cabelo, ele tem que estar sempre com um ar leve, né? Então, o cabelo é muito reto, muito sem nada de corte, ele traz esse ar cansado, pesado, então acaba envelhecendo mesmo, isso até pra quem é novo. Mas a gente, na idade madura, um corte mais leve, com umas camadinhas de repicado, né? Um franjão, gente, muda completamente. Então, você vai ver um corte que você gosta, eu já fiz vídeo aqui no canal, deixo linkado aqui pra você dar uma pesquisada, né? Se você quer cumprir, desfia um pouco, se você quer curto, sempre com uma leveza de um franjão, um leve repicado nas pontas, que vai ficar lindo e você vai arrasar. Cuide só de uma coisa, a cor, tá? Assumiu o branco maravilhoso, você quer o loiro, independente. A única coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na nossa idade é o preto, o muito escuro. Ele pesa demais. E ele, o cabelo, ele é a moldura do nosso rosto. Então, se você coloca aquela coisa muito preta, muito preta, preta, ele acaba evidenciando as nossas rugas, as marquinhas que nós temos, as manchinhas, que às vezes a gente quer esconder e não consegue e não sabe da onde que vem. É às vezes por causa daquele cabelo muito escuro. Então, dá um jeito de puxar uns fiozinhos mais cobreado, aquele famoso moreno iluminado, sabe? Pra tirar aquele pesão do escurão e dar esse ar umas mechas bem leve que muda completamente e você vai ver que vale a pena, tá bom? E o vestido que muitas mulheres porque envelhecem não querem mais usar vestido. Gente, vestido é tudo de bom, né? Você pode usar ele longo naqueles tecidos mais levinhos, mais soltos, mais fluidos. Você pode usar o midi, fica muito lindo, né? E se você pode pôr o vestido com tênis, nossa, fica maravilhoso. Você pode jogar um... Nossa, tem muitas combinações que dá pra fazer e ficar lindo, né? Quatro dedinhos acima do joelho é um tamanho maravilhoso, não é curto, né? Mas também não é só compridão e não é porque eu tô mais velha que eu não posso usar, né? Um muito curto eu acho que foge da nossa realidade, né? Até porque a gente quer conforto, a gente quer ficar bem, não quer ficar preocupado se tá aparecendo muita coisa, ficar se ajeitando, a gente quer sentar, conversar, não se preocupar, né? Então, aquele vestidinho mais solto de linho, fica um arraso, você fica linda, não tenha medo de arriscar nos acessórios, óculos de som, óculos bem bacana, né? Um lenço, um jeans, um tênis, troca um pouco o blazer, joga uma jaqueta jeans por cima, né? Um óculos de grau para leitura com uma informação mais moderna, tudo são detalhes, um brinco diferente que muda completamente e você vai se sentir muito melhor, muito mais feliz, né? Porque você olha e fala assim, nossa, tô linda, sou linda, obrigada, meu Deus, sou obra-prima tua, tá bom, gente? Alguma dúvida, deixa aqui embaixo eu respondo para vocês, espero muito que vocês tenham gostado, deixa um joinha para o canal, se inscreva, compartilha para as amigas para todo mundo sair linda e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.